Bem-vindos a mais um Recycle Bee. Estamos no episódio número 8 e é um grande prazer termos e recebermos a nossa convidada Ana Neves. Ana Neves foi minha colega da direção da APDSI, é uma amiga e tem um passado ligado a uma série de projetos a nível social e na forma como as empresas se continuam a adaptar àquilo que é a sua gestão de conhecimento interno e à forma também como esse conhecimento interno é gerido para serem melhores empresas, conseguirem melhores performances, terem melhores vendas e acima de tudo ter os colaboradores muito mais satisfeitos. Eu vou já chamar a Ana Neves para o pé de nós, para ela se apresentar e para se juntar ao programa do Recycle Bee. Olá, Ana. Alô, tudo bem? Bom dia e bem-vinda. Obrigada, obrigada. Antes de te apresentares aqui um bocadinho, vou chamar o nosso João Pico, que também já está aqui connosco. Bom dia, bom dia a todos. Ana, força, bem-vinda ao Recycle Bee, episódio 8, trabalhar em equipa, vencer em rede. Nós temos aqui muito por onde começar, muito por onde continuar e terminar. Como é que te apresentas, como é que queres apresentar aqui à audiência? Vai ser sempre muito complicado, porque é assim, do ponto de vista pessoal, nasci em Coimbra, vivi em Coimbra até aos 20 anos, depois acabei de fazer dois anos em Lisboa e depois fui nove anos para Londres. em Londres nasceu o meu primeiro filho, depois resolvi voltar para Portugal, nasceu o meu segundo filho, portanto tenho dois filhotes. E pronto, tenho tido uma vida muito feliz, posso dizer que tenho uma vida muito feliz. Do ponto de vista profissional, eu tirei o curso de Engenharia Informática, mas muito cedo percebi que aquilo que, apesar de eu adorar programar, sou um bocadinho técnico nesse aspecto, gosto de meter a mão na massa, mas aquilo que me fascina mesmo na parte das tecnologias é a forma como elas podem ser aproveitadas para facilitar dinâmicas sociais e para facilitar a interação entre as pessoas. E aí, é tudo isso que me move, esse papel da tecnologia como facilitador de interações humanas, de aprendizagem, de diálogo, com ajuda, está patente em praticamente tudo o que eu faço. A parte da gestão de conhecimento mais estratégica também me apaixona muito, também lá está no core daquilo que eu faço profissionalmente, mas está sempre subjacente a esta dinâmica, a interação entre as pessoas, a informação tecnológica ajuda muito, especialmente hoje em dia. Certo. Olha, nós ontem até informalmente a falarmos sobre esta área, esta área nebulosa onde nós estamos a passar, não é? Tu falámos de trabalho remoto e tu dizias assim, trabalho remoto? O que é que é isso? Nem remotamente é trabalho. Explica-nos um bocadinho qual é a tua visão, qual é a tua visão do trabalho remoto? Olha, é assim, eu quando estava a trabalhar em Inglaterra, comecei a trabalhar num híbrido de trabalho presencial e trabalho em casa. Aí, portanto, foi antes do meu primeiro filho nascer, portanto, 2003, para aí, comecei a trabalhar neste híbrido. Portanto, e depois, desde que voltei de Inglaterra e que criei a minha própria empresa e que estou a trabalhar full-time para a minha empresa, tenho trabalhado sempre em casa. Portanto, o meu trabalho é sempre em casa. Claro, com clientes e reuniões e tudo mais, mas, essencialmente, o meu posto é casa. Portanto, tenho quase 20 anos de trabalho em casa. O que aconteceu nos últimos meses é uma coisa muito estranha, porque, sim, as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa, mas em condições completamente atípicas. E de onde é que vem essa atipicidade? Vem do estado psicológico das pessoas, porque foram forçadas a isso, no repente, porque estão preocupadas com a sua própria saúde, porque, se calhar, até têm pessoas conhecidas que têm problemas de saúde. Depois, estava a participar também numa outra conversa online há dois dias, uma pessoa que referiu um ponto muito interessante, ela é diretor de recursos humanos numa empresa, e ele estava a dizer, as pessoas que estão a trabalhar em casa nesta situação não têm solicitações externas, não havia bares abertos, não havia a possibilidade de andar a passear. Agora, de repente, as pessoas estão em casa, mas já podem fazer outras coisas. Portanto, há esta diferença também. Para além disso, se calhar ainda a mais importante é que a casa não está vazia para alguns, em que há filhos para ajudar com a questão da escola, ou pessoas dependentes que precisam de cuidados contínuos. É preciso fazer almoço e jantar e limpar a casa que, de repente, suja mais. Pronto, tudo isto é diferente. Por outro lado, há um conjunto de pessoas que estão sozinhas em casa. E a solidão é muito complicada, pode ser muito complicada de gerir para algumas pessoas. Portanto, isto, pensar que isto é teletrabalho, isto é teletrabalho no nome, no sentido em que estamos a trabalhar à distância, mas, na verdade, isto não é um cenário típico de teletrabalho. E há aqui um perigo, que é, por um lado, as pessoas terem tido uma experiência fantástica e achar que isto é, pode continuar. Por outro lado, é terem tido uma experiência muito má e rejeitarem a ideia. E aquilo que eu estou a sentir da conversa que vou tendo com algumas pessoas é que, do lado das pessoas, dos empregados, dos colaboradores, há mais vontade de, pelo menos, passar a um híbrido em que haja escritório e trabalho em casa. As empresas estão com muita vontade de voltar a ter as pessoas no escritório. O Ana, mas, já agora, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Eu tenho sentido, por parte de algumas empresas também, que eles podem poupar muito em metros quadrados, e, principalmente, nas grandes cidades, o metro quadrado físico é bastante caro, se fizerem uma boa gestão de porcentagem de pessoas em casa e porcentagem de pessoas no trabalho, concordas? Concordo plenamente e sei que há organizações que estão, justamente, a pensar fazer isso, do ponto de vista muito financeiro. O que é que acontece? Quando eu estava a dizer que há muitas organizações a quererem puxar as pessoas novamente para o escritório, na verdade, quem está a querer muito puxar as pessoas de volta para o escritório são as lideranças. Porque as lideranças, as organizações, de alguma forma, conseguiram-se adaptar, no que diz respeito à questão da comunidade. Só que há uma outra componente, lá está, que é muito mais importante que a tecnologia, que é a componente humana. E os líderes não estavam preparados para isto. Porque em Portugal ainda há muito uma mentalidade de liderança como espia, como controle, como saber o que é que se está a passar, o reunir muitas vezes para garantir que está toda a gente alinhada. Há um conjunto de características que são muito próprias da cultura portuguesa, de alguma forma, mas muito das organizações portuguesas, e que está a patente ainda em muitos líderes. E os líderes sentiram que perderam o controle. E havia aqui um misto interessante entre, das duas uma, ou aquele sentimento de que, pá, as pessoas estão em casa, não faço a mínima ideia se elas estão a trabalhar ou se não estão a trabalhar. E aquilo que aconteceu, e há dados que suportam isso, se forem ver a nível, por exemplo, da utilização de ferramentas como o Teams, ou o Zoom, o número de horas de reuniões é escandaloso. Porque aquilo que aconteceu foi as pessoas que se queixavam de muitas reuniões no escritório, de repente passaram a ter as reuniões online com uma agravante, que é, muitas das reuniões online eram quase para garantir que as pessoas estavam a trabalhar. E isto, pá, pronto, revela muita insegurança, muita falta de preparação por parte dos líderes, e esta necessidade quase permanente de controle. Se a pessoa, se eu não estou a ver a pessoa, se calhar a pessoa não está a trabalhar. E isto, curiosamente, mantém-se. Eu tenho experiências muito engraçáveis de quando comecei o meu percurso profissional cá em Portugal, que eu, às vezes, estava no escritório a contar lâmpadas do teto para me entreter, porque não havia trabalho para fazer. Mas era preciso... Ah, e eu tinha que estudar, estava a fazer uma formação pedida pela empresa, e não me deixavam estudar para casa, porque eu tinha que estar a cumprir o horário de serviço. Portanto, ainda há muito... ainda há muita esta necessidade de controle. Há sempre aquela questão de as empresas quantificarem o trabalho pelas horas que as pessoas estão na empresa, ou por produção efetiva, não é? Exatamente. Estive numa empresa que tinha dados biométricos, então toda a gente esperava uma hora para sair, já não havia nada para fazer. Exatamente. Isso é um bocadinho... Mas também toda a legislação, todo o código de trabalho, toda a discussão laboral está muito assente em horas de trabalho. Fala-se das oito horas de trabalho diário, das quarenta horas semanais, da descida ou da subida das horas de trabalho. Portanto, estamos muito agarrados ao tempo e pouco agarrados à produtividade, não é? Porque, assim, a verdade é que quando eu estou aqui a falar e nós... Pronto, isto é um bocadinho de efeito nosso também, quando falamos, estamos a falar muito dos knowledge workers, das pessoas que trabalham em escritórios. Agora, quando olhamos para uma grande, grande parte da população empregada em Portugal, são... trabalham em estabelecimentos comerciais, ou trabalham em indústria, ou... Portanto, aí realmente há horas, não é? E, portanto, é natural que haja um elemento agarrado às horas. E mesmo que trabalhe em escritório, por exemplo, se tu trabalhas num call center, tu tens horas a cumprir, não podes... Hoje o trabalho não está a render, paras e vais para casa mais cedo, a coisa não funciona assim. Portanto, é importante haver... Agora, desculpa, haver uma observação às horas, ao tempo de trabalho. Mas não é tudo. E isso é que ainda é muito... muito pouco respeitado. Há sempre aquela tendência para se pedir mais. É muito fácil para um líder, um chefe de equipa, pedir à pessoa para trabalhar horas extras para compensar o prazo que está a atrasar. Mas nem sempre se vê o contrário. Que é a pessoa dizer, olha, parece que o dia hoje não está a ficar bem, não estás a render, ou não te estás a sentir bem, olha, vai para casa mais cedo, olha, vai passar tempo com os teus filhos, qualquer coisa. Isso, não há ainda muito essa sensibilidade. É o que eu acho que está lá de estar. Errava um bocadinho a questão do controle. Nós estávamos a falar e falámos um bocadinho sobre este tema. Antes do Covid, não é? Já havia muitos problemas nas organizações de confiança, não é? E a confiança é a palavra que, no fundo, faz com que já estejam a ressaltar os efeitos perniciosos do Covid ou do confinamento ou de as pessoas terem tido que ficar em casa. Ou seja, e esta transição, há um artigo de uma professora de economia do ISCTE, que alerta para exatamente o que tu disseste antes, que é a grande parte dos trabalhos não são trabalhos suscetíveis de serem feitos à distância. Portanto, isto que nós estamos aqui a fazer, nós estamos no escritório ou estamos em casa, o trabalhador que tem que trabalhar num armazém a fazer reposição de estoques no armazém ou no supermercado, não pode, a natureza do trabalho acaba por ser liderar, portanto, este processo todo. E, como bem dizias, Ana, eu concordo em absoluto, nós estamos a assistir a muitas empresas que tentavam controlar o trabalhador no escritório e agora tentam controlar o trabalhador dentro da sua casa. Exato. E isto volta a ser uma questão que tem a ver com privacidade e com a forma, no fundo, como a empresa se relaciona com o colaborador, que volta a ser uma coisa do passado, volta a ser uma coisa que está muito incutida na nossa sociedade e que é difícil de nós percebermos, vamos, eu confio neste trabalhador, vamos deixá-lo produzir ao ritmo e no local onde ele quiser ou onde ele estiver, portanto, ele desde que entrega aquilo que se comprometeu, tudo bem, portanto, mas dentro deste knowledge workers, não é? Sim. Agora, o que ela dizia, o que esta professora dizia, vai muito para além disso, vai ao impacto social que estas medidas estão a ter e que este Covid veio a ter na sociedade, não é? Que é, ela diz que estamos a polarizar ainda mais uma sociedade completamente já polarizada polarizada e se ainda estamos a polarizar mais porque as pessoas que estão a ser mais infetadas têm menos recursos, estão em bairros sociais complicados, têm menos acesso a informação, têm menos informação de onde é que se podem dirigir, testar, etc, 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 não é? Nós estamos a revoltar os nichos e se criarmos esta, se não formos conscientes nisto na nossa sociedade, o perigo é aquilo que nós estamos a ver nos Estados Unidos, não é? Que são revoltas sucessivas, são manifestações sucessivas, sociais, portanto, e aí eu passo a bola para ti, fala-nos um bocadinho do Civic Tech, porque o Civic Tech é um projeto teu, como todos os projetos que eu te conheci e quando nós tivemos na, estou por ali uma umbrella muito vasto, não é? Mas tem a ver com aquilo que disse ao início, que tem a ver com as causas, não é? E tem a ver com a forma como tu olhas para as mudanças que são necessárias a operar na sociedade para que nós estejamos, ou sejamos mais democráticos, no fundo, do ponto de vista da utilização da informação, não é? E eu acho que o teu cunho nestes projetos, e eu conheci-te muito antes da direcção da APDSI, não é? sempre vi isto em ti, portanto, como é que tu apresenta um bocadinho esse, o Civic Tech para as pessoas saberem que projeto foi esse, ou que projeto é esse, ou que projeto poderá vir a ser o Civic Tech, para que entendam também um bocadinho da Ana Neves enquanto gestora, digamos assim? É assim, o Civic Tech nem é bem um projeto, o Civic Tech em termos de definição tem a ver com a aplicação da tecnologia para fins de cidadania, de participação cívica, e é assim, quando eu vim de Inglaterra, o meu último trabalho profissional em Inglaterra foi numa organização onde tive o privilégio de trabalhar com vários projetos e de estar ao lado de colegas que estavam a trabalhar com vários projetos que olhavam justamente para a utilização de ferramentas sociais para a criação de comunidades online e algumas eram do ponto de vista comercial, mas outras tinham a ver com, por exemplo, uma comunidade que tentava aproximar designers de pessoas com necessidades especiais com o objetivo de que os designers pudessem perceber as necessidades das pessoas com necessidades especiais e estas pudessem partilhar com os designers realmente o que é que precisavam. E aqui necessidades especiais curiosamente podia ser por isso simplesmente uma pessoa muito alta que tem uma enorme dificuldade em sentar-se em bancos de aviões. Portanto, as necessidades especiais não são necessariamente de ciência como se costumava falar. Portanto, isso marcou muito. Lá está a aplicação da tecnologia para criar dinâmicas, para aproximar as pessoas que depois resultem em valor acrescentado para a sociedade ou, neste caso, para os designers que podem ter uma melhor percepção do target, dos destinatários, mas também para as pessoas que realmente têm essas necessidades. quando eu regressei em Portugal percebi-me que o conceito de cidadania na altura estava muito restrito ao simplex, ao aproximar das entidades públicas dos cidadãos, mas muito na ótica de informatizar processos burocráticos e torná-los eventualmente mais ágeis. E eu achei que era uma perspectiva muito pobre do que é que é isto da cidadania. E na altura, isto até parece um bocadinho arrogante, mas na altura eu pensei, eu estudei em Portugal, portanto, usufruí dos impostos pagos pelos meus cidadãos para poder estudar e depois acabei por ir dar-me nove anos da minha vida para contribuir para a economia de outro país. E achei que aquilo que eu podia fazer de uma forma muito simples era criar uma conferência que trouxesse algumas destas boas práticas que vi em Inglaterra e não só para que eventualmente se pudesse inspirar em Portugal a adoção deste tipo de projetos de tecnologias sociais. Então criei um evento chamado Cidadania 2.7 que na altura desafiei uma amiga minha do Porto a Ana Silva e fizemos aquilo que era para ser uma conferência. Tivemos acho que nove projetos diferentes na altura eram cinco estrangeiros e quatro portugueses não havia muita oferta e mesmo esses quatro tivemos que escavar bem para os encontrar e depois aconteceu uma coisa muito engraçada foi que quando as pessoas estavam a sair da conferência vieram ter connosco vieram nos agradecer e vieram dizer quando é o próximo e aquilo que era para ser uma conferência única acabou por ter quatro edições não teve mais por falta de apoios porque aquilo era um evento gratuito organizado por carolas e os patrocínios como devem calcular não são fáceis de arranjar portanto acabámos por deixar cair ao final de quatro anos mas ainda fizemos quatro edições na última edição já tivemos 22 projetos ao longo de dois dias sendo que tivemos uns três ou quatro internacionais e o resto eram tudo projetos portugueses e isso para nós foi foi fantástico ver este crescimento e esta vontade de fazer coisas coincidiu ou nessa altura também criei uma plataforma criámos hoje é mantida por mim chamada cidadania 2.0 cidadania 20.com onde o objetivo é dar montra a estes projetos são só projetos em língua portuguesa muitos do Brasil muitos portugueses que dá acima de tudo para inspirar as pessoas e lá está com meus chapéuzinhos de gestão de conhecimento para tentar minimizar uma coisa que acontecia muito e ainda continua a acontecer que é muitos destes projetos partem de cidadãos e muitos destes projetos são muito parecidos a outros e eu não vejo e não consigo entender porque é que as pessoas não constroem sobre aquilo que já existe ou porque é que não colaboram para fazer melhor em conjunto ao invés de estar a fazer em paralelo o objetivo grande do Cidadania 2.7 enquanto site era muito dar a conhecer estes projetos partilhar os contactos das pessoas responsáveis e possibilitar a comunicação entre as pessoas para que se façam coisas melhores e não necessariamente mais porque muitas vezes o mais é replicado e está estou a falar muito desculpa não estás não estás a falar bem estás a falar ora deixa-me deixa-me tu estavas a falar e levantou-me aqui umas dúvidas em relação à realidade portuguesa principalmente quando nós falamos em cidadania em sociedade civil e a sociedade civil em ação eu acho que há outros países que conseguem ter outra perspectiva um bocadinho mais avançada e principalmente mais pragmática em relação à sociedade civil por exemplo os Estados Unidos a nível da sociedade civil eles fazem muita coisa a minha pergunta é o português não tem se calhar um drive para atuar enquanto sociedade civil e principalmente na área que tu queres desenvolver da cidadania 2.0 também há muito há muita coisa a fazer e há muito trabalho a fazer em relação à iliteracia digital sim curiosamente eu não acho que seja esse o problema principal aquilo que eu que eu noto é que somos um país muito pequenino com muita coisa para fazer com muito poucos hábitos da sociedade civil e depois o pouco que existe à concorrência é o que eu estava a dizer em relação às pessoas que pegam alguns destes projetos e que em vez de fazerem construírem muitos destes projetos são feitos em código aberto o que significa que eu posso ir pegar naquele código e posso melhorar dar crédito à pessoa que o fez anteriormente ou até contactar a pessoa e construir com ela uma coisa melhor mas eu posso ir pegar no que já foi feito e fazer a coisa a evoluir agora o que não faz sentido especialmente num país do nosso tamanho é haver competição entre projetos deste tipo das duas uma ou estamos a tentar ajudar a sociedade ou estamos a tentar fazer dinheiro como é o caso de algumas entidades que pegam nestes projetos não pelo fim que têm mas pela forma como vão buscar financiamento para fazer estes projetos eu se calhar já estou a falar demais não não mas achas que é uma questão de 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 umbigo vá lá é uma questão de de vaidade que aquele projeto é o meu projeto porque eu acho que lá está se há open source é muito mais fácil e avançaria e a energia gasta para criar vários projetos de raiz é muito menor do que acrescentar um tijolo numa casa que já está a começar a ser feita ou que já está no 18º andar o desporto o desporto é um bom o desporto é um bom benchmark para essa situação nós somos uma cultura muito individual basta verem basta verem a questão do arrendamento ou da propriedade das casas do imobiliário nós somos um país muito de compra outros países da Europa são muito mais de aluguer e isto tem a ver com esta cultura nós no futebol por exemplo que é o nosso grande a nossa grande produção internacional é futebol e nacional ou seja nós somos conhecidos no mundo por causa do Cristiano Ronaldo e é um jogador de futebol ou seja e nós temos outro jogador de futebol ou de futsal que é o melhor jogador do mundo que é o Ricardinho e depois temos o melhor árbitro de futebol que é o senhor árbitro e depois temos o melhor empresário de futebol e depois temos o melhor treinador de futebol mas nós não temos nenhuma equipe a ganhar a Champions League e isto é um bocadinho aquilo que Ana estava a dizer da cultura individual versus a cultura coletiva nós não temos uma sociedade por exemplo nós temos na ajuda do empreendedorismo temos a BTI temos a ANJ temos a a PDSI menos mas temos outras aceleradoras de empresas temos as faculdades agora viradas para a inovação e que têm polos de incubação de empresas temos os polos tecnológicos a fazer a incubação ou seja nós temos uma uma míria de oferta para uma procura nula que tende e se pensares numa coisa Ricardo e agora por acaso até acho que nunca tinha pensado nisto mas a verdade é eu acho que em Portugal há uns anos para cá tem-se apostado muito nas startups e no empreendedorismo e promover o empreendedorismo e isso sempre me incomodou justamente por causa do que estás a dizer porque na verdade nós não temos mercado para tanto claro que o nosso mercado é global já se sabe mas a coisa não funciona assim não é assim tão linear por outro lado ser empreendedor não é ter uma ideia montar uma empresa porque isso na maior parte das vezes dá bronca como se sabe ser empreendedor é ter uma ideia conseguir montar uma empresa e ter as competências necessárias para fazer levar essa empresa para a frente e o verdadeiro empreendedor é aquele que não precisa de 400 empresas e incubadoras e o que for que por seu lado geraram uma economia de apoio a estas startups e é aí que está o problema é que o que se criou em Portugal não é um conjunto de startups é uma economia que roda em torno das startups e é isso que pronto já perceberam que me incomoda aqui um bocadinho mas aquilo que estamos a fazer essencialmente é em vez de começar nas escolas a treinar os miúdos para terem atitudes de empreendedorismo nós temos um sistema de ensino que é totalmente o oposto disso que promove o individualismo desde que eles entram na escola e mesmo a atitude de criar empresas e de criar startups é uma atitude individualista porque nós devíamos estar a fazer era treinar as pessoas as crianças desde que entram na escola a serem bons a serem profissionais a terem uma atitude de empreendedorismo mas não necessariamente para criar empresas para terem atitudes de empreendedorismo dentro das equipas que fazem parte dentro das organizações onde vão arranjar emprego e é isso um empreendedorismo colaborativo exatamente o que muitas vezes se chama o intrapreendedorismo que é entrares dentro de uma organização não com vontade de ser mais um um cog mais um uma rodinha dentro de um mecanismo de bateres o ponto de cumprires o horário mas com vontade de todos os dias que entras naquela porta ou abres a ferramenta de colaboração estás lá para isso mesmo para colaborar e para melhorar continuamente e nós não temos isso não temos isso de todo quando as pessoas as pessoas são treinadas para ser vencedores ou elas não são treinadas elas estão há esta cultura de ser vencedor do ponto de vista individual e não há esta vontade ou esta educação ou esta preparação para que tu não podes ser bom se não forem boas as pessoas à tua volta isso está na raiz de muito 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 dos problemas que nós temos nas organizações Oh Ana já percebeste que vais ajudar aqui na colaboração do Recycle Bee para o seu futuro nós estamos nós estamos aqui os três e não isto é é tão importante aquilo que tu acabas de dizer que eu acho que acabamos aqui por tocar nesta nesta fase da conversa num paradigma não é? é num paradigma que é que atravessa a sociedade de uma ponta à outra começar na política e acabar na operação começar no cidadão que não tem recursos até aquele que decide que recursos é que tem o cidadão não é? e isto e isto é é algo que é demasiado importante para isto ser o Rissacalbi é um é um nome que surge depois também da daquilo que é um conhecimento acumulado nomeadamente pelo João Pique e pelas 200 pessoas que já entrevistou em matérias relacionadas com a literacia digital não é? e de eu também achar um bocadinho que temos que reciclar temos que reciclar rápido e aqui o B é do B-side é os B-sides é aquilo que não aparece no mainstream não é? é aquilo que não é popular é estamos a falar aqui sobre temas que não são porreiros não são populares não é agenda política não é agenda política nem está nas news e por isso é que estas opiniões são muito válidas para nós estimularmos mudanças de decisores porque se os decisores não tiverem aptos para mudar é porque não perceberam que a sociedade já mudou e a sociedade já mudou lá atrás ou seja a sociedade o que as pessoas querem não é aquilo que a parte a componente política está a emitir porque senão nós não tínhamos tanta abstenção e não tínhamos tão poucas pessoas a ir às urnas a querer exercer esse direito à cidadania quando apareceu quando aparece o orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa não é? ou quando aparecem esses projetos em que tu dizes os portugueses tivemos mais projetos portugueses que projetos internacionais nós temos muita iniciativa em Portugal os portugueses foram numa escaravela acho que aquilo não sabiam se morreu no primeiro dia se no vigésimo não é? isso é que eram desportos foram juntos foram juntos eles estavam desportos a descobrir o mundo juntos Ana há um ditado espanhol que reflete muito isso em relação a Portugal tem a ver com a música que também é uma área que eu estou ligado então os espanhóis dizem que em Portugal não em Espanha há 10 estúdios e mil músicos e em Portugal há mil estúdios e 10 músicos e isso vem exatamente não é preciso haver tanta coisa é que há aqui uma psicose qualquer de individualismo em relação à falta de colaboração porque somos todos diferentes e se aproveitarmos as nossas se aproveitarmos uma sinergia das nossas diferenças conseguimos crescer muito mais rápido isso é regra geral em várias leis de crescimento deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás da questão do Civic Tech e antes de peço desculpa e antes de depois partilhar o que é que é o Civic Tech que o que o que o Ricardo estava a dizer o Civic Tech antes de tanto passou a ser um grupo de trabalho dentro da APDSI mas ou é o nome do grupo de trabalho Civic Tech é um conceito mundial mas antes antes disso deixa-me só partilhar aqui um exemplo que eu acho que ilustra bem isto que temos estado aqui a falar há um há um projeto acho que há continuativo em Inglaterra chamado Fix My Street e é um projeto onde qualquer cidadão pode tirar fotografia de um posto de iluminação que não está a trabalhar a funcionar ou um buraco na estrada e aquilo vai para uma plataforma que se chama Fix My Street e que está disponível para todo o país em Inglaterra até eventualmente Escócia e Gales não tenho certeza mas certamente para toda a Inglaterra e aquilo vai para as autarquias competentes com base na localização da pessoa está e há uma lista pública nessa mesma plataforma de todos os pedidos que estão ativos e do Estado e até uma média do tempo de resposta de cada autarquia conclusão existe uma tabela num ranking do tempo de resposta das autarquias em Portugal criou-se a AMA a Regência de Modernização Autárquica ou Administrativa desculpem Administrativa acho eu criou uma aplicação chamada A Minha Rua o código do Fix My Street era aberto a AMA decidiu fazer o código de raiz portanto fazer uma aplicação de raiz para além disso não foi falar com os outros para perceber o que é que tinha sido feito e qual é que era o grande segredo do grande sucesso do Fix My Street conclusão do ponto de vista de código de investimento investir uma pipa de massa numa coisa que não teria sido necessária para além disso perdeu a oportunidade de usufruir do segredo que era o que estava a funcionar do outro lado que era esta competição entre as autarquias pronto em Portugal o que é que aconteceu a AMA realmente fez o A Minha Rua só que depois quando foi levar isto às autarquias muitas das autarquias não quiseram jogar na bola ou seja pensaram eu não quero estar no mesmo sítio com outras portanto eu vou fazer a minha versão do A Minha Rua então se vocês forem ver aos sites das autarquias em Portugal vocês encontram se calhar mais de 20 variantes do A Minha Rua quando a grande mais-valia disto é haver só uma plataforma para não confundir o cidadão ou seja o cidadão quando está a sede Lisboa e vai a Viseu não precisa de saber que em Viseu o endereço onde tem que ir para reportar um problema é diferente do que tinha em Lisboa pronto por outro lado perde-se perde-se que é exatamente isso que os autarquias querem é não serem vistos ou não serem postos em comparação uns com os outros e pronto e gastam-se fundos muitas vezes estes desenvolvimentos locais são pagos com financiamentos públicos públicos como é óbvio públicos mas até fundos europeus portanto tem mais uma vez uma forma de ir buscar dinheiro para fazer coisas que já estavam feitas e pior ainda é que se fosse para fazer diferente mas melhor é fantástico mas não é fazer diferente e pior e minar completamente o segredo do bom funcionamento do Fix My Street isto faz-me aqui umas cócegas dentro é uma péssima gestão do conhecimento não é? pode ser acumulativo em vez de ser completamente separado e principalmente se calhar isso explica muito a relação que ou a relação que nós temos com os orçamentos porque o erário público a ser gasto em vários pequenos satélites enquanto se todos fossem juntos sairia 10 ou 100 vezes mais barato a construir um projeto de forma mais colaborativa atingiria resultados muito maiores do que pequenos satélites a começar pelo zero e de 100 satélitezinhos pequeninos se calhar 70 vão morrer vão desaparecer e não é só o investimento inicial de construção é todo o trabalho depois de manutenção das próprias aplicações porque quando vem uma nova tecnologia é preciso adaptar o software à tecnologia porque hoje já é preciso uma nova funcionalidade ou porque hoje a outra elterquia já tem uma coisa nova nós também queremos ter portanto vamos investir mais aqui pronto estas coisas incomodam-me um bocadinho mas deixa-me só pegar na pergunta do Ricardo a questão do Civic Tech pronto o projeto Cidadania 2.0 entretanto foi ficando mais adormecido a plataforma continua tento manter como posso com projetos novos tento fazer entrevistas às vezes até escrevo alguns textos de opinião ou peço a pessoas para escreverem textos de opinião mas aqui há dois anos e meio acho eu pensei propor à PDSI criarmos um grupo chamado Civic Tech justamente para em conjunto com outras pessoas sócios da PDSI nós também temos algumas pessoas no grupo que não são sócios ainda mas meter mãos na massa e fazer projetos projetos de Civic Tech e o que são estes projetos de Civic Tech são projetos que utilizem a tecnologia a minha deformação é para que sejam as tecnologias sociais para estreitar o diálogo entre os cidadãos entre os cidadãos eles próprios ou entre os cidadãos e as entidades públicas e também uma outra uma outra coisa que é a questão da transparência dos dados que é um dossiê super importante para a Europa que é um dossiê que é muito falado a nível nacional mas que depois só aí dou-lhe já outro exemplo que é nós temos um portal dos dados abertos públicos em Portugal e depois vá-se lá saber porquê temos um portal dos dados públicos abertos da saúde porquê? é o governo dados.gov dados.gov temos o dados.gov que é os dados públicos abertos mas depois tens um outro que é os dados públicos abertos relacionados com a saúde ou os dados públicos abertos relacionados com as autarquias se nós aliarmos aquilo que dissemos antes com a gestão da informação que o nosso país faz eu acho que tínhamos uma fórmula mágica de conseguirmos ter uma direção enquanto país porque a gestão que nós fazemos da informação hoje em dia é paupérrima e serve para resolver problemas não serve para criar uma direção para o país ou seja se nós quisermos pensar no futuro nós temos que ter informação de cadastro integrada e os vários cadastros nós discutimos isto algumas vezes na APDSI o cadastro geográfico nós tínhamos três nós temos dois repositórios de dados relativamente à segurança social os impostos é o maior repositório de dados no país justamente com a fatura ou seja se nós tivéssemos estes repositórios de dados disponíveis para os nossos decisores tomarem boas decisões eu penso que tomar decisões com base em real data não é é muito mais forte do que tomar decisões com base no orçamento de estado que é um orçamento que é uma covoiada para se aprovar e no ano a seguir há outra covoiada para se aprovar Ricardo deixa-me só acrescentar aqui um bocadinho de pôr lenha na fogueira tu achas que decisores a nível político fazerem boas decisões não é não é um quase um contrassenso uma contradição por si porque os políticos decisores têm uma agenda política têm ciclos de quatro anos e as boas decisões têm que ser em parte para a partidocracia não é e esses dados qual é a voltamos aqui ao umbigo não é só assim para pôr assim uma discussão mais acesa João não destruas tudo deixa-me acreditar que ainda há pessoas boas não não eu acredito que sim eu acredito que sim não é isto é é possível e é possível enquanto nós ainda somos vivos acho eu porque porque repara quando alguém quando alguém começar a destapar um bocadinho que seja sobre isto os a componente política também vai querer saber ou seja e se quiserem saber um bocadinho vão querer saber tudo olha Ricardo deixa-me eu quero acreditar mas eu sou muito é eu gosto do panatau eu acredito olha o o grupo que está a PDSI desde que começou tem estado com dois projetos um tem o nome de grave e que olhava para a questão da violência doméstica o objetivo era dar voz às vítimas mas muito no sentido de recolher dados que nos permitam complementar os dados oficiais nós sabemos que são muito limitados por exemplo em termos do perfil das vítimas do perfil dos agressores por exemplo uma vez partilharam uma coisa que eu achei fantástico fantástico negativa como devem calcular que por exemplo quando uma vítima faz um reporte de uma situação de violência doméstica ficam com nota se a violência doméstica foi feita pelo cônjuge e deduzem daí que se a vítima é feminina é do sexo feminino o cônjuge é do sexo masculino portanto na verdade nós não temos dados oficiais sobre o tipo de relacionamento que existe naquela casa nomeadamente se é um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo pronto portanto isto é o quão é a gravidade do problema em termos dos dados oficiais por outro lado nós também sabemos que os estigmas sociais que existem o número de vítimas do sexo masculino que reportam situações é muito baixo e também sabemos que há muitas vítimas femininas e masculinas que são vítimas sem o saber por exemplo uma pessoa que está continuamente a receber nas redes sociais vídeos pornográficos isso é é um crime de natureza de violência de género e as pessoas não sabem nós temos pessoas no grupo que são docentes universitárias que me dizem Ana que não faz a mínima ideia da quantidade de alunas que vêm ter comigo os alunos se calhar mais envergonhados porque também devemos acontecer o mesmo mas a quantidade de alunas que vêm ter comigo a mostrar vídeos horríveis que recebem via redes sociais elas não têm noção que aquilo é um crime que deve pode e que deve ser denunciado pronto também sabemos que a vontade de ir falar com a polícia se calhar para denunciar o crime pode não ser muita por todas as razões e mais algumas portanto o nosso objetivo com o grave era criar um espaço onde as pessoas pudessem partilhar de forma anónima a sua história para nós começarmos a colecionar ali um conjunto de dados lá está que iriam ser disponibilizados para poderem ser trabalhados pelas universidades pelas entidades públicas pelos transportes pela polícia por quem quisesse e que pudesse complementar as perspectivas que eles já recolhem pronto nós neste momento estamos no processo de fechar o projeto porque depois de eu ter apresentado uma série de entidades chegamos à conclusão que não querem trabalhar em parceria connosco por lá só saber por razões não foram partilhadas connosco mas nós sentimos que enquanto a TDSI não temos o know-how específico para poder levar o projeto para a frente pronto isto é um dos projetos que nós pegamos o outro projeto conseguimos concluir está disponível e foi um projeto relacionado com a consignação do IRS quando chega a altura de fazer a declaração do IRS toda a gente recebe por e-mail por SMS por filhetos na caixa do correio pedidos das entidades das ONGs pedirem por favor faça a consignação do seu IRS a nossa entidade essa lista de entidades que pode receber é uma lista de 4.500 entidades que está disponível escondida alguns no site da AT da autoridade criptária e que é preciso praticamente saber o endereço para conseguir encontrar essa lista e quando se chega a essa lista encontra-se uma lista em Excel 4.500 entidades que o que diz é o NIF a identificação fiscal da entidade o nome da entidade e o distrito a localidade porque aquilo é uma mistura entre distritos preguesia cidade pronto é conforme e é só isso que é dada à pessoa portanto se eu quiser vamos pensar quero fazer a consignação de uma IRS a uma entidade que cuide dos animais na zona de Lisboa eu não tenho forma de encontrar essa informação portanto aquilo que nós fizemos no grupo no Civic Tech foi criar um interface que olha para esses dados cruzou esses dados com outros dados nomeadamente casámos esses dados com o setor de atividade dessas ONGs e posso vos contar que aquilo é uma anodota e cruzámos aquilo também com preguesia distrito e cidade acho eu e pelo menos temos uma interface mais amigável onde a pessoa pode dizer eu quero uma associação de animais em Lisboa e consegue encontrar pelo menos as que foram catalogadas desta forma agora vocês perguntam onde é que vocês foram buscar essa informação tivemos que andar a cavar a cavar que não essa informação tem que estar do governo porque obviamente os meus dados de a minha atividade profissional enquanto empresa está lá obviamente a atividade profissional das entidades está lá e essa informação existe um formulário onde essas entidades para se candidatarem a ser beneficiárias tem que preencher toda essa informação portanto essa informação tem que estar com alguma entidade só que quando nós fomos à procura não só não está disponível como ninguém se disponibilizou para nos ajudar e estamos a falar da PDSI que é uma associação super respeitada com ótimas relações nas entidades públicas e não conseguimos encontrar essa informação para mim isto é escandaloso Olha há bocado estavas a começar a falar na educação que é um tema que me toca muito não achas que também é necessário formar estes novos cidadãos do futuro de forma que eles também sejam mais exigentes com as instituições públicas para para parar com estes escândalos que tu acabas de dizer que os dados estão mais estão dispersos não estão organizados e é necessário para termos uma sociedade do futuro sequer do futuro porque já estamos no futuro não é? Eu não vou dizer a internet é o futuro como às vezes dizem em alguns em alguns em alguns seminários internet já é velhota para mim e eu tenho uma miúda com 15 anos tens filhos quando me falam da disciplina de TI dói-me dói-me o coração até se basicamente cortar os pulsos porque não tem nada aquilo não tem nada a ver com nada não é o Excel e o Word que vão dar literacia digital também há outra coisa uma coisa são hard skills outra coisa é mindset digital são duas coisas muito distintas e o ensino formal continua a apostar em programas completamente cristalizados só para tu veres eu tive um convidado um entrevistado meu com quase 40 anos quando eu lhe contei que a minha filha em TI estava a aprender o Word e Excel ele disse-me olha que giro eu na minha altura também aprendi o Word e Excel por amor de Deus não é eu não tenho nada contra o Word e o Excel são ótimos realmente é Microsoft não se pode aprender Microsoft olha mas é olha sabes uma coisa vocês podem não falar a sério isto é muito tu fala Ana tu fala por amor de Deus olha oh Ana isto é assim isto é um programa suja Andres isto é porque é eu sou divergente e o João é artista ou seja olha uma coisa deixa-me só fazer um único ponto para te passar a bola aqui da educação que o João falou de tanta coisa nesta intervenção na intervenção anterior voltamos a falar da gestão da informação e do acesso à informação e há um caso em que os investigadores no tema do Covid foram à televisão já já desde uma semana ou duas semanas depois e foram investigadores eu acho que era da Universidade do Minho acho que era da Universidade do Minho um investigador que pediu à DGS os dados onde é que tu os dados porque eu com os dados nós consegui nós temos know-how e há bocadinho que tu caças no know-how e há o know-how e o know-who e o know-what mas aqui a questão dos dados é que ao dia de hoje não sei quanto tempo depois da pandemia ter instalado nós ainda não disponibilizámos os dados ou seja e não disponibilizámos os dados por duas coisas que nós já dissemos por causa do individualismo porque achamos que aqueles dados fora das nossas mãos podem ser mal aproveitados podem ser apropriados e podem ser trabalhados de uma maneira que é uma coisa que nós também já experienciamos nos sistemas com a questão da propriedade intelectual e que há muita gente que não percebe que não se a Google e a Apple lançaram uma plataforma agora com um protocolo aberto de acesso ou com um API para se poder desenvolver em cima disso é porque querem que aquele código seja utilizado por outras entidades portanto e é o inverso e nós não temos na nossa cultura embutido este espírito de trabalhar em cima de um trabalho que já está feito não é? Ou seja era só validar este ponto antes de passar a bola relativamente mais à componente de educação e e ao transgeracional não é? Porque isto é muito complexo porque a aceleração do mundo tem sido brutal nos últimos meses Sim Olha duas coisas em relação o João estava a me perguntar se eu não achava que nós que as escolas deviam formar a nova geração para questionar e para ser mais exigente eu acho que não o que a escola e a sociedade em geral deve fazer é não chatear as crianças porque questionadoras e provocadoras já elas são elas são as primeiras a não encontrar razão em M coisas que se passam à nossa volta aquela célebre idade dos porquês é uma idade muito chata de volta dos 3 4 anos mas que se mantém agora qual é o problema que é a mesma coisa que se fala em questão da criatividade é que nós temos um sistema de ensino que mata estas perguntas quando quando o meu filho pergunta à professora porquê fazes isto a professora cala porque é assim porque sempre foi assim e isto não pode ser eu estou a dizer isto do meu filho não é nada especial é uma criança que esteja na escola e que comece a questionar mas porquê que nós só temos uma hora de intervalo porque é que nós temos que ter este ritmo de trabalho ou porque é que nós temos que fazer fichas porque é assim e cala-te porque senão ficas de castigo pronto e isto é o que nós fazemos nós não precisamos de criar ou formar as crianças para serem inquisitivas para questionarem para desafiarem para não estarem conformadas nós precisamos nós precisamos é de parar de as fazer assim caramba isso é uma coisa relativamente ao Excel e ao Word e ao PowerPoint eu tenho dois problemas muito grandes ou três se calhar um eu não consigo conceber primeiro que isso seja classificado como tecnologias de informação saber utilizar o Word o Office o Excel e esse tipo de ferramentas é saber trabalhar é saber estudar portanto isso não é uma disciplina tecnologias isso devia fazer parte de todos os minutos ou todo todo o programa de educação portanto isso não é uma disciplina a disciplina que poderia fazer sentido no meu entender é que gostavas a falar do digital mindset é ensinar aos mutes e também tecnologias de informação nem seria algum título ou bom nome para a disciplina vá lá seria levar os miúdos a pensar do ponto de vista de algoritmos e não é para que sejam todos programadores é porque é super vou partilhar convosco uma coisa que me incomoda muito aqui em minha casa se o meu filho vou exagerar mas se o meu filho estiver na cozinha e eu lhe disser vai buscar os sapatos que estão no quarto ele é capaz de ir lá buscar um sapato vir-se calçar para a cozinha e depois voltar ao quarto para ir buscar o outro ora nós do ponto de vista se tivermos um algoritmo é o algoritmo que está estragado é o algoritmo que está estragado pronto portanto esta forma de pensar não é robotizar o pensamento mas é permitir-nos pensar desta forma em termos de eficiência mas isto alarga-nos horizontes em termos de criatividade é um desafio constante isto apaixona-me na programação mas é o que eu digo isto são coisas que eu implemento no dia-a-dia da minha forma de trabalhar pronto depois há outra coisa que é mais se calhar ainda mais polémica porque eu com estas coisas acho que há muita gente que já começa a aceitar e a perceber mas lá está há uma engrenagem muito complicada para se mexer para isto para deixar de ser assim há a questão de porquê que as crianças aprendem a utilizar o Excel o PowerPoint e o Word e não utilizam as variantes open source dessas ferramentas porquê? temos que implementar uma máquina comercial portanto nós não entendemos as coisas desculpa deixa-me só interromper só fazer aqui um parêntese muito muito curto eu entrevistei uma miúda de 17 anos em que ela disse que houve o professor de TI passou uma semana a apresentar todo o leque de transições do PowerPoint e os miúdos já não queriam acreditar basta apresentar uma e eles iam replicar a técnica ele gastou uma semana não foi no PowerPoint foi nas transições de slide para slide do PowerPoint sim sim olha que este ensino em casa teve uma coisa engraçada que foi nós estávamos mais perto dos miúdos e víamos o que é que estava a ser transmitido o meu filho passou uma aula de TI a aprender a pôr estrelinhas a girar nas suas apresentações de PowerPoint e no final daquilo tudo depois da aula a acabar eu disse assim olha filho então aprendeste ele disse sim então agora esquece nunca ponhas uma estrelinha a girar numa apresentação que faças em qualquer sítio que bares é que nem eu vou dizer bem visto eu ensinava um gosto às crianças não ponham estrelinhas a girar em PowerPoint e os testes que eles fazem agora não nestas condições especiais não mas os meus filhos os dois tiveram testes de TI em que o teste era uma folha impressa onde eles tinham a barra de ferramentas do Word e tinham que legendar cada um dos ícones sendo que bold não era aceitável era negrito pronto portanto é isto não tenho mais nada a dizer acabei acabei de dizer deixa-me dar uma positiva deixa-me dar aqui uma história positiva há muitos projetos que estão a funcionar muito bem há Code for Kids há muitos projetos muito bons mas o que custa é que são extra educação formal e institucional máquina de fazer dinheiro exatamente mas depois aqui há uma grande diferença entre o que é o conhecimento tu que és do conhecimento has de concordar comigo que há uma grande diferença o que é conhecimento e o que é a certificação do conhecimento ok e o conhecimento que eles querem que seja certificado ok nós temos o nono ano temos o décimo segundo que já a parte dos chumbos já é discutível para nós acelerarmos e empurrarmos os números lá para cima para as médias europeias já é discutível ok e não é nada transparente eu conheço professores que é impossível que dizem que é impossível chumbar um menino é impossível no nosso tempo não era e depois tens o conhecimento real a minha filha sabe editar vídeos mas nunca em tempo algum vai conseguir pôr isso no currículo que é um art skill que não foi certificado exatamente não tem interesse não tem interesse eu fiz uma interesse tem todo não tem interesse tem interesse para os decisores que querem recortar pessoas que fazem coisas a sério eu fiz um mestrado há pouco tempo que foi há dois anos ou que foi há um ano e senti uma academia completamente cristalizada no tempo ou seja as aulas eu podia estar ali em 1987 em 1996 mas estava em 2016 portanto há aqui um anacronismo completo no sistema de ensino e isso me volta muito porque nós podemos estar a ir por tocar isto agora já é um chavão podemos estar a ir por tocar uma geração não estamos a fornecer a conhecimento crucial com o qual eles vão ter que lidar com os com os com o trabalho do futuro não é? com os cargos que eles vão ocupar no futuro olha já alguém pensou por exemplo em dar aulas de TI por exemplo para ensinar os miúdos a fazerem pesquisas seguras na internet isso é o que eles têm que saber eles não têm que saber memorizar memorizar nomes que não interessam a ninguém que nunca vão precisar na vida deles e que no momento em que precisarem encontram em 10 segundos fazendo uma pesquisa na internet eu vou mais longe ensinar porque é que as miúdas de 15 anos não devem pôr aquelas poses esquisitas na praia e nas piscinas sim, sim porque uma fotografia uma vez no Instagram forever é no Instagram não é? no Instagram e ninguém e ninguém lê os termos e condições ninguém lê os termos e condições isso isso é que isso é que era importante isso é que era importante deixa-me dizer-vos uma coisa que me chegou aqui e eu disse ops espera aí espera aí vai explodir vai explodir o algoritmo cresceu oiçam um miúdo hoje em dia que tem uma conta no WhatsApp se não tiver mais de 16 acho que é 16 anos tem uma conta ilegal não é? ah é? mas reparem reparem é um dado que os termos e condições do WhatsApp quando foi comprado e agora o que é que originou o Cambridge Analytica o senhor Snowden e uma série de outras pessoas que disponibilizou informação com grande profundidade não é? hoje há um grupo de segurança que está a fazer umas brincadeiras com o Windows 10 a informação e o poder da informação e a gestão da informação e o acesso à informação é algo que tem muita importância não é? e os miúdos hoje em dia posso contar aquela história da minha filha que me agarrou no dedo que andava a pegar no meu dedo e no dela e estava a configurar a fingerprint do meu iPhone e então o que eu descobri com ela é que aquilo o algoritmo é cumulativo ou seja o meu iPhone hoje é desbloqueado pelo meu dedo e da minha filha e isto é algo que a nossa geração se nós éramos humildes e dizíamos que tínhamos um problema com os nossos pais nós agora temos um problema exponencial com os nossos filhos nós fomos muito sacrificados tivemos um problema com os pais e com os filhos para não ajudar maior estamos a ter um problema agora imagina os nossos filhos com os filhos deles mas Ana recuperando aqui aquele contributo teu em relação a esta esta componente ou como tu vês como tu vês esta parte porque eu acho que esta tua visão é super interessante para todas as pessoas que nos estão a ouvir como é que tu vês os próximos passos do governo português do Estado português olhar para o tema da informação por exemplo ou seja como é que tu vês isto a chegar ao APDSI por exemplo como é que tu vês o papel da APDSI na formação e na informação porque graças a Deus eu penso que a APDSI neste momento está a ter uma 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 componente social maior do que tinha até na na altura em que nós em que nós fomos de direção há mais gente envolvida portanto nos eventos da APDSI mas eu volto a dizer quando é que isto se converte de facto este conhecimento este know-how e esta esta rede esta rede de conhecimento como é que esta rede de conhecimento se disponibiliza à tomada da decisão do país porque porque no no fundo só assim é que nós conseguimos servir a sociedade não é é quando são tomadas decisões em função em função desse conhecimento como é que tu vês isso a acontecer ou se vês isso a acontecer ou não achas que há um bloqueio e que isto é também um sonho que não pode ser tornado em realidade eu não eu acho que sou uma positiva realista eu não acho que seja fácil eu acho que apesar de tudo se têm dado passos bons eu há bocado estava a dizer que havia vários sites com dados abertos data sets abertos dados públicos é mal que haja vários mas já é muito melhor que haja alguma coisa portanto nós estamos a andar numa direção certa estamos a andar muito devagar e eu acho que acima de tudo o que nós precisamos é de acabar com este um biguismo que já se falou aqui é o olhar para mim de proteger os meus interesses de ser eu a assinar o trabalho o projeto o projeto poder ser meu isso é eu acho que se nós conseguíssemos eliminar essa característica que está muito presente nas organizações e nas pessoas em Portugal não só em Portugal mas em Portugal que estamos a falar agora nós conseguimos resolver aqui uma série de coisas porque muitas delas estão relacionadas com isso e depois estão relacionadas com uma outra coisa porque algumas destas atitudes e agora deixa-me saltar aqui um bocadinho às organizações aquela questão que nós te falamos inicialmente o controle não é necessariamente porque as pessoas são más o problema é que há muitas pessoas que estão mal preparadas e um chefe mal preparado para não dar muita bandeira mostra-se acima dos outros e acaba por ter esta atitude de controle muitas vezes para ofuscar a sua insegurança consigo próprio e com a sua falta de conhecimento já estou a falar de mais outra vez João a tua cara está a dizer já está não, não, não o João está de acordo com isso o João está de acordo com isso nós vamos fazer eu já incendiário nós vamos fazer nós vamos fazer o final do programa assim os três aqui está bem e depois tu vais fechar o programa estás a ver Ana? sim ou seja mas eu acho que é mesmo isso porque esse é que é o valor do Recycle Bee claramente então o João se tu tiveres mais alguma pergunta para a Ana tu não falaste mais nunca? se tivesse mais uma última pergunta para a Ana em relação a esta matéria se não o que nós normalmente pedimos e a Ana também já sabe disso é aqui um sumário nós vamos com uma hora e ideias é um sumário assim do programa dos principais tópicos que nós abordarmos e no fundo o que é que é Ana Neves enquanto Ana Neves não enquanto profissional das organizações porque é importante eu acho que a informalidade é importante para nós conseguirmos passar as nossas mensagens aqui do Recycle Bee e sou muito amigo do João há muito tempo nós concordamos com muita coisa e discordamos de muita coisa é quase proporcional e esse esse é o valor ou seja se conseguiste fazer aqui um wrap up e deixares aqui a tua marca a tua marca no programa para nós seria fantástico e para nós foi um prazer ter-te aqui connosco há de voltar e há de ajudar a construir aqui a Woman in Tech do Recycle Bee Oh Ricardo deixa-me só pegar ainda uma coisa aqui nesta questão da insegurança é o que estava a dizer voltando um bocadinho à questão do teletrabalho inicial olha semana passada eu lancei com os parceiros holandeses um estudo sobre a utilização das ferramentas sociais para potenciar o trabalho dentro das organizações portanto as intranets sociais se quiserem e isto foi feito antes do Covid os dados que nós recolhemos foram feitos antes do Covid mas temos dados de 34 organizações entre esses países elas em conjunto empregam mais de um milhão e meio de pessoas portanto é uma boa representação e aquilo que nós vemos em termos de resultados é que 60% dessas organizações dizem que estão super contentes com as ferramentas que têm de colaboração e comunicação interna mas depois quando nós vamos ver os outros dados nós percebemos que elas estão a fazer uma utilização muito básica dessas próprias ferramentas isto é tipo como outro dia li uma coisa muito engraçada que é o teletrabalho passou a ser reuniões e chats online e trocas de documentos que em vez de ser por e-mail agora se calhar são lutinos e coisas do género mas o teletrabalho restringe-se a isso porque na verdade as pessoas não mudaram a forma de trabalhar mas pronto nós quando vemos depois a utilização destas ferramentas é muito básica e o que se passa era o que eu estava a dizer há pouco há uma ignorância muito grande por parte das organizações por exemplo no caso destas ferramentas é não sequer nem sequer saber o que é possível fazer por exemplo o social now a conferência que eu organizo que este ano é a nona edição e que foi cancelada é muito para aumentar essa awareness só que depois vamos implantar noutra coisa que é o formato do social now é tão completamente diferente porque expõem as organizações no sentido em que as pessoas estão em mesas redondas e são convidadas a falar entre elas as próprias organizações portuguesas estão muito mal representadas eu tenho cerca de 70% das pessoas que vêm vêm do estrangeiro e há pessoas que vêm do outro lado do Atlântico para assistir a uma conferência onde estão 90 pessoas ou 100 pessoas sentadas mas estão em mesas redondas e é lhes dada oportunidade de tocar experiências e isto não é muito confortável para quem na verdade tem tantas questões na cabeça só que não admitem não querem admitir porque acham que isso é um sinal de franqueza pronto isto preocupa-me muito e agora em termos de cenário eu não sei se isto é um cenário mas por exemplo uma coisa que eu também reparei que há uns dias é que fala-se muito dos planos de continuidade e estes planos de continuidade é super importante obviamente que as organizações o tenham e nós enquanto sociedade devemos ter um plano de continuidade só que este nome de continuidade é muito perverso e o que isto nos está a dizer é vamos continuar ai peraí desculpem vamos continuar a fazer aquilo que fazemos ou seja nós não aproveitamos estas crises para dar continuidade ao negócio mas repensando o negócio repensando a forma de trabalhar repensando a forma de estar portanto logo o nome de continuidade é logo uma oportunidade perdida e acho que isto é muito sintomático daquilo que nós vivemos nas organizações e em sociedade depois finalmente se quiserem o jeito de conclusão e pegando um pouco até no título que demos a este a este recycle o que fez o o coronavírus acelerar desta forma em todo o mundo foi a forma foi o facto de hoje mais do que nunca estarmos ligados em rede nós estamos em uma rede muito poesa a nível mundial isso acelerou o vírus como nunca nada fora do grado também as condições do próprio vírus mas isso acelerou muito a propagação do vírus agora eu acho que se a rede no fundo ajudou a propagar o vírus eu acho que também é na rede que vai estar a solução para este problema só que lá está temos que pensar em rede temos que olhar para o lado não podemos estar a lutar para que o nosso país tenha as vacinas todas no local de Portugal como devem calcular os Estados Unidos compraram o rem deve-se vir ou o que é para exatamente pronto não é assim que nós vamos resolver o problema eu acho que se a rede acelerou o problema também é na rede que vai estar a solução para o problema e é fácil não é fácil mas pronto é nisso mesmo que eu acredito e pronto vamos trabalhando juntos vamos tanto juntos vamos tanto em rede Ana muito obrigado aqui pela tua disponibilidade a tua vida é muito exigente a todos os níveis mas este bocadinho foi muito bom para nós e eu acho que ficámos todos mais ricos de ouvir aqui um bocadinho da tua experiência em relação ao teu passado e àquilo que tens feito por isso eu vou-me despedir de todos João Pico continuamos aqui a nossa luta o nosso ativismo obrigado um beijinho obrigado a todos que estiveram presentes a ouvir o programa um abraço até à próxima obrigado e aí o nosso ativismo